Na última semana, o Paraná registrou o menor número de casos de covid-19 desde novembro. Todas as regiões do estado registraram queda nos números. Mas isso não significa que os cuidados devem ser deixados de lado. Bem pelo contrário. Você vai saber porquê na reportagem de Sara Airtal. O número de casos de covid-19 ainda está em um patamar muito elevado no Paraná. Mas, de acordo com a Secretaria da Saúde e todas as macro-regionais do estado, apresentam redução no índice de infectados, desde o começo de março deste ano. Mesmo com redução, os casos ainda se mantêm no nível alto. Então, nós convocamos as pessoas para que continuem adotando as medidas que previnem a transmissão do vírus. Assim como o total de diagnósticos, o número de óbitos também vem apresentando retração. Nos últimos 14 dias, a redução na média móvel foi de 55%. Se a transmissibilidade é alta, o número de casos aumenta, o número de óbitos aumenta. As pessoas precisam se conscientizar disso e nos ajudar no enfrentamento da pandemia no nosso estado. Apesar do cenário mais positivo, a recomendação é de manter a precaução e continuar seguindo protocolos de segurança e distanciamento. A taxa de transmissão do vírus no estado está em 0,95%. Com a presença de novas variantes, principalmente da variante brasileira, que já está comprovada a sua transmissão comunitária no nosso estado, é mais fácil transmitir. Então, se a transmissibilidade é alta, o número de casos aumenta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI-SUS para pacientes da Covid-19 continua acima de 90%. Mais de 300 pessoas aguardam internamento no Paraná. Nós ainda não conseguimos baixar os números como nós gostaríamos para ter o controle efetivo da pandemia, controle efetivo da doença no nosso estado. Ela ainda é uma situação que exige o nosso olhar, olhar epidemiológico, olhar atento, olhar das nossas equipes e a sensibilização das pessoas para compreenderem que ainda é um vírus desconhecido, ainda tem questões que nós não entendemos.